Caralho, mano, eu tenho todos os perks do jogo porque a gente tá aqui, velho, é isso mesmo? Acho que é. Nossa, será que eu também? É, eu também, mano. Eu achei que meu irmão tinha destravado. Os itens também, os itens também. Caralho, Matheus. Caralho, mano, que da hora, velho. Mas por quê? Quem que tá jogando aqui? Não, porque a gente tá jogando tipo um offline assim, tá ligado? Caralho, mano, eu posso usar um Memento Mori. Se vocês querem ver um Memento Mori, eu posso... Agora eu vou ficar aqui, tipo... Nossa. Memento Mori, eu posso ir pra gente matar todo mundo, velho. Ó, o Caco chegou aí. Ô, velho. Opa, beleza? O microfone do Felipe. Que beleza, mano. Trontou todo mundo aqui, velho. E aí, beleza, mano? Opa, beleza, é preciso do microfone, né, meu? Como que é? Isso é do microfone pra entrar na cal, né? Senão não dá pra falar nem escutar. Mas tem o microfone do Felipe, a voz tá saindo do Felps. Que que tá acontecendo, velho? Então vamos aí, velho. Não, não precisa sair, velho. Não, não precisa sair, velho. A gente ia falar por codinomes. Então beleza. Mas tem dois combinar, né, mano? Ah, gente, sei lá, velho. Vai ser mais engraçado assim. Aí ferrou, né, velho. Eu não usei isso aí, não, velho. Eu usei. O que porra é isso aí, velho? O vermelho, ele te joga pra tela mais escura. E o roxo pra tela mais clara. Ah, então essa tela aí é a tela mais escura. Eu tô em desvantagem isso. Com certeza. Ah, mano, fica tranquilo, velho. Mano, fica tranquilo que eu sou o melhor assassino do jogo e você vai morrer em 10 segundos, velho. Ah, beleza. Então, beleza. Então eu já tô até meio intimidado aqui. Esse mapa é que é do caralho. É muito difícil deixar as coisas aqui, velho. Nossa, esse mapa aqui é uma merda mesmo, velho. Nossa, seu lagar é culpa do Eric, velho. Por que que é o cara que tem uns bagulho em volta dele ali já? Experiência no jogo, né, meu? E a gente aqui não sabe nem o que tá fazendo. É, então. Ah, relaxa. Que susto, mano. Tá comendo aqui a que vem, velho. Aí, ó, que delícia. Quem é o que tá de Magic Kid aqui? É, ó. Opa. Que isso, velho. O cara já morreu. Ah, desgraçado pegou o Rio Pini. Ah, sai reléctrico. Pô, mano. Desculpa, cara. Eu não sei se é igual de jogo. É, eu tô selecionando um girador. Que isso, mano. O cara me bateu aqui, velho. Cadê os giradores dessa tela, mano? Eu nunca acho. Então, não tem, mano. Mas eu não falo nada pra não parecer bom, entendeu? A gente tá só enganando, né, velho. A gente já tá fazendo três giradores num tempo. Cara, você fala uma boa desculpa, velho. Vem, seu cocôzão. Putz, meu. Achei um, achei um, velho. Agora estou fodido. Fiz boi de nada aqui. Bom, por que meu jogo tá em português? Eu nunca falo em português. Porque você é brasileiro, velho. Eu acho que eu não tá, velho. Eu lembro que você falou que colocou em português. Ah, é? Pensei que eu tinha colocado em inglês. Escapa, filha da... Não, velho, não faz isso não, espera. Aí, Eric, se camperar é o Vukitai, velho. O cara tem até personagem de DLC ali, velho. Se camperar é o Vukitai. Aventa aí, meu querido. E aí, alguém aí pra me salvar? Opa, mano, eu tô muito perdido, velho. Vem pra cá, não, vem pra cá, vem pra cá. Eu não sei usar essa moto-serra, velho. Vem cá, velho. Caraca, o Vukitai não para de correr, calma, velho. Não, o cara tá se curando aqui, caraca. Boa. A derrota se aproxima do nosso queridíssimo Onigrad. Ah, beleza, então. Ah, beleza, então. É que você jogou só em terceira pessoa, né, velho. Aí, calma. Ó. É que o Eric vai perder lavado esse mano. Vamos lá no esquerdo. Só maluco. Fudeu, fudeu. Fudeu, fudeu. Ah, sacanagem, hein, mano. Isso aí, na moral. Que puta, hein, mano. O cara, tem um gancho aqui. Somebody help me. Calma. Ó, na moral, mano, eu já tinha passado aqui a hora que me puxou. Ih, caralho. Sai daqui, seu merda. Infelizmente a vegetação desse mapa, ela é... Ai, caralho. Nossa, velho. Ó, o Matheus se cagando todo. Achei que eu tava enganando ele e tava... Mas você soltou, mano. Mandou bem, mandou bem, mandou bem. Ah, soltava sim. Mandou bem. Não, não, não. Que porra foi essa, velho? Cuidado, gente, cuidado. Vai lá, solvando ele, velho. Corre lá, corre lá, corre lá, corre lá. Fica dando ordem não, hein, mano. Dá pra distrair o Eric, ele fica confuso. Não, não, sai daqui, sai daqui. Sai daqui, sai daqui, velho. Sai daqui, sai daí, velho. Qual é que puta merda? Para ai, 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 os caras estão falando ai, tem como, tem, por fisguinha, criança é Não entira não, né mano, ia perder M310, ah não, nossa, sai daqui seu cusão, não sei usar esse cara, estou todo perdido agora, agora ele está só na cooperagem, sacanagem, sacanagem O que foi que eu errei, isso sim, todo mundo machucado, o cara está ali, corre, vamos parar de morrer ai, fazer um jogador, comigo não tem essa, todo mundo morre, morri já era, é a terceira, na primeira você se ferrou tanto assim, é porque eu estava com o perke de fugir do gancho, mas não funcionou, o cara mano, deu um boost de corrida ai, como você fez? Não dei não, não dei não, ai meu RP tofou, mas por que você está falando desse jeito, você não quer que eu saiba o que você está fazendo, eu quero que você saiba os truques os truques que eu tenho na manga, opa, quem é o youtuber ai? Opa, quem é o youtuber, eu não parava de divulgar, fiquei com dó mano, até fui atrás do cara, tô louco mano, o cara só se inscreveu por dó velho, ah mas até que é bom, até que é bom, tem que admitir velho, o cara não da Cuphead, eu nem sei o que eu mentiu mano, o cara é louco, o que é isso, o outro morreu também velho, ah tá assim mano, meu amigo, não tem brincadeira não meu querido, ah peguei o pior, o melhor personagem pior que o dos jogos mortais, ah só porque depois eu vou com os jogos mortais na próxima que é isso velho, você gostou cara desse meu assassin's creed, o cara deu o leap of faith do assassin's creed velho, que parecia, cadê sua van, cadê sua van, seu otário, cadê a van do otário, cadê, cadê, dólares bola fng an bola 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 mia mas eu vou falar a perda que eu estou com o partner aqui que a antena é super não Eu não acredito em mim, cê acredita? Eu não acredito não. Ah, mas é ridículo isso aí. Passa por debaixo do carro. Cê tá me vendo? Não tá me vendo, né? Não tô, velho. Cadê o Mateus? Tá cortando madeira aí, velho? Não tá fácil pra ninguém, né? Tem que fazer o beat de assassino e de madeireiro. De madeireiro? De madeireiro, velho. Aí sim, é homem mesmo, hein, bichão. Falei, velho. Tá mesmo essa tela lixa de 10 anos pra ter um virador. Rariado. Fodeu. Eu devo morrer logo, velho. E aí, Leandro, cadê a derrota que vinha para o seu amigo Eric? Tá ouvindo ela. Caraca, Flores ainda. Não, mata todo mundo, velho. Que lixo. Tá. Esse matchmaker merda aí, né, velho? Posso colocar quadro. Caralho, mano, esse mapa é muito louco que eu nunca vi na minha vida, velho. Vamos lá, amigo. Quem é o assassino aí? É o youtuber. Cê se fodeu muito. Na moral, da hora, chupa ali. É mesmo, mano. Já grava aí que cê só derrota. Aproveita e grava a Cup Hand também que é muito bom, viu? É tão bom que eu vou dar uma explodida aqui, mano. Vou dar uma explodida aqui, calma aí, velho. Porque aqui explodiu, explodiu. E qual foi essa, velho? Ele explodiu real, mano. Acho que ele errou uma parada. Não, é que eu quebrei um totem mesmo. Aí é sacanagem, hein. Ficar quebrando todos os ganchos. Não, não é gancho não. É totem, é pior. Escuto passos. Quem está perto de mim? Ah, merda. Quem que é o assassino? É o Leandro. Mano, eu tô completamente perdido. É a bruxa, é a bruxa, é a bruxa. Ela passou do meu lado, nem se tocou que eu tava aqui. Fudeu, velho. Eu vou me cagar no pau aqui nesse jogo. É só se olhar pro chão. Só olhar pro chão que é suave. Ah, mas eu não tenho medo, cara. Meu coração tá batendo muito forte pra olhar pro chão. Se cê bater no chãozinho e tiver um negócio, cê vai ter uma puta de um susto. Ah, eu sei, velho. Eu sei disso. Eu tô desesperado já antes de acontecer. Eu não entendi essa parada do chão, não. Ah, da armadilha. É, vai, caralho. Pudeu. É, cara, porra de... Não nem vem. Pô, caralho, mano. Não tem um gerador não? Não tem esse mapa. Não tem esse mapa. Opa. Opa. Ah, mano. Ai, cara, você sabia, velho. Cê tá brincando que cê se escondeu num... Explodiu armadilha, tem um armadilha do lado, velho. Fica aí, pendurado. Nossa, quem é esse minta? Como que eu errei, eu não acredito Vem cá, rapazinho Vem cá, Cacton. Você subestimou o meu assassino? Você subestimou nada, velho. Mano, a moral, velho. Caralho! Eu acabei, né, velho. Não acredito Caraca, velho O que tá acontecendo, velho? Quem tá sendo perseguido aí, velho? Opa, eu aqui. As desvantagens tem uma internet muito boa, né, velho? É Ah, deu Ah, vem cá, rapazinho Pegou, não Foi mal, foi mal Ei, Matheus Matheus ficou pego duas vezes no negócio, ou não? Ih, rapaz, errei o botão na hora Até eu tentando jogar um assassino Ah, vamos sair daqui, velho Ah, vamos sair daqui, velho Matheus, mano Deixa eu te curar aí, velho Tem isso Calma lá Já tapou Oh, oh, ninguém salvar, não Ninguém salvar, não O profissional já vai soltar sozinho Certeza Não vem salvar, não Vai salvar, não Vai amar Por que eu não posso pegar uma tela aberta, né Não, na real, pode vir salvar, pode vir salvar De novo, o perfil não funcionou, só cuidado com o chão Beleza Quem está por aqui? Quem está por aqui? Alguém escondidinho Por aqui? Não Ih, vai dar ruim Foda-se Que isso, velho Que isso, cara se matou, mano Não dá, eu tenho problema no dedo Eu não consigo ficar apertando espalda Beleza Me dá ódio Problema no dedo Me dá logo do caramba Uhum, uhum, um já foi Falta um 3 Vocês não estão fazendo gerador não, velho? Não, não, velho Eu estou muito perdido, esse mapa é muito merda Não sei se eu estou safe ou só É muito ruim esse mapa Ah, os jogos mortais é um lixo Às vezes eu odeio com todas as minhas forças É, quem é o que vai dar logo? Não, principalmente porque tipo, eu estou no andar de cima Eu queria estar embaixo, meu coração já começa a ficar desesperado E eu falo, porra mano, o cara está do meu lado Aí tipo, ele está lá embaixo, super longe O maluco foi embora Que triste Que triste Que triste Você não sabia disso Eu sabia que isso existia Mas achava que era tipo um mito Pô, como que você tem a bruxa, Leandro? Você tem DLC, mano? Tem, velho Olha o cara, olha o cara, youtuber com DLC Já está ganhando dinheirinho, ó Eu estou Mas você não acha ninguém, velho Ah, você não acha a gente, a gente não acha gerador Está tudo certo Acharam um, vai, terminaram Se fosse outro mapa Não, e ainda achou todo mundo Porque os três caras estavam no gerador E um gerador em que só tinha dois lugares Só para ficar mais triste O gerador tinha dois espaços E tipo, os três caras acharam o gerador Ih, alguém está perto de se foder, hein? Não fala assim, velho Pelo amor de Deus É verdade Eu não queria falar não, não Alguém não, né? Dois Naquele momento você começa a pensar Pô, será que ele está falando de mim? Não, é? A galera está muito no silêncio Amarelinho, que é uma dica Só me dai que está com roupa amarela Ah, não, ele passou Eu não entendi o porquê, mas ele passou reto Jesus Cristo Assustou aí, mano? Nossa, é que você não está ligado Você pisou no meu pé, tá ligado? Você pisou no meu pé, tá ligado? Infelizmente eu estou todo enfermo de arraso jogando de assassino aí, velho Caramba Vem cá, velho Sai daqui Eu estou cego Eu estou cego Estou cego Estou cego Estou cego Estou cego Estou fogo Olho, mano Eu tenho, né? Mas... Deixa eu ficar aí Deixa eu ficar aí Espera aí Espera aí Fiquei que eu errei Vem cá Vem cá, Matheus Ah, como que não pegou, velho? Não acredito Ah, não, mano Será lá, Matheus O Matheus é muito doente mental, velho Eu não acredito que ele entrou no armário Mas foi sem querer, velho Eu não vi a porra do armário, mano Eu não vi o armário Na cama ele estava lá dentro Eu vi uma mesinha Eu apertei espaço E o fogo entrou dentro do armário Caso eu só abrir um Só faz só um gerador Um gerador Só precisa fazer só mais um gerador Cada um de vocês Chupou o outro já está se matando lá, velho Agora foi o outro, cara Oi, meu chapa Tudo bom? Ah, beleza O cara é uma cruzão, mano Estou campeirando Campeirando nada, cara Só aparecer atrás de vocês Mesmo Ah, acredito Ele é burrão, mano Amadilhas, cara É capaz dele se soltar ainda, entendeu? Ai, solta o cara ainda Vou ouvir, cara O Rafael Eu acho que tomou tanto de susto Que eu nem falo lá, né? O Rafael Eu estou na alcance Se você pisa nela Eu posso me teletransportar pra cima dela Verdade, né? Rafael, não manja dos Verdade, né? A Arica é um bosta Meu Deus, velho Que isso Gratuitíssimo Oi, meu filhão Quem está jogando melhor Piora a hora, hein? Que é como eu tomar um susto Porra, susto ali mal, você viu? Vem cá, ele Gostou de um susto ali, né? É, mano Eu estava esperando o cara O cara deu uma girada com a tela Pelo amor de Deus, gente Vamos fazer o zerador aí Cadê o Mateus? O cara se matou, mano Nosso brother ali, mano Eu estava do lado dele e ele falou Vem me salvar Ah, não vou também não Aí se matou Meu dedo, meu dedo Dá erro Eu juro pra você, velho Eu estava, tipo, do lado dele Olhando pra ele Assim Eu vim Tava mais café Hummm Oi, galera Vocês podem vir pra mim aqui, entendeu? É triste quando alguém pisa na armadilha, eu não tô perto Ah, não esquece quem vier aqui, não sei se tem armadilha na frente do negócio Olha, olha pro chão, olha pro chão Que engraçada Ah, velho, como assim eu não peguei, mano? Ah, velho Puta, se eu jogasse essa síndica sem treinante de bosta, eu tenho amassado, né? Oh, irmão Nossa, que sorte, mano Aí foi sorte Ué? Mano, assustou aí, meu querido Ô, Potter, Potter, faz esse gerador aí que é melhor Assim que você sobrevive Oh, mano, esse mapa é muito ruim, velho Esse é Oh, esse jogo aqui é muito bosta, hein, velho Não, mano, esse jogo mapa é lá, velho Matheus Matheus Ai, mano E agora fodeu E que é isso aí, cara, duro na queda aí, Rafinha Ah, aquele sprint que eu dei lá Matheus, cadê você? Ô, Matheus, por que você pegou a lanterna verde, velho? Se você tinha, tipo, todas as cores de lanterna apelona possíveis pra escolher, você pegou as merda que tem, né? É verdade O cara é justo, né, velho? Esses colegas são verdes, mano Não, o melhor foi os caras pegando a mãozinha É, foi ele também, mano Vai recuperar o quê? Ô, Matheus, eu vou te dar uma dica que agora já tá demais, mas se você mirar com a terra na armadilha dela, você... Mano, a moral que você também demorou pra soltar essa informação, hein, velho É, mano É, eu acho que... Eu nem sabia que o Matheus tava com a lanterna, ele veio a lanterna agora só Eu acho que viu que vocês deu tempo de voar ele e não deu tempo de dar informação E não funciona, velho, ó Você ficou cego alguma vez, Leandro? Fiquei Caralho, velho Toda vez que eu te vejo em mim, eu fiquei... Então, na última vez, nós fizemos a partida, eu tava com um porquê Aí, ó, eu vou roubar, não dá, né? É, eu dei o merda É, infelizmente o assassino se ferrou de novo Por que se ferrou, velho? O cara ganhou Ah, ele ficou sozinho, né, mano Se for quem? Dos Jogos Mortais Relaxa, é pior Porra, mano, é o Fred Krueger, mano, não acredito nisso, né? Nossa, eu vou quitar agora no jogo É o do sino Deve ser aquele palhaço lá, mano É o do sino Invisível Não, mano Geralmente quando alguém nasce no sonho é o Fred Krueger, né? É, mano, que merda, velho Nossa, eu quero quitar nesse jogo agora, velho É, o Eric falou que tu tinha vontade de assistir o filme do Fred Krueger, mas não tem coragem Não, ah, então Esse jogo fica muito mais legal que esses saios Oh, 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 quem tá aqui? Oh, 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 oh Pelo amor de Deus Opa Me ajuda, velho, me ajuda Ah, isso, o cretino Que que é, cara? Porra Você tem que acordar o Eric, velho Ah, não tá ligado na história Não, mas agora não dá, velho. O cara tá atrás de mim aí, provavelmente você vai entrar no sonho já já e vai ser fodido por ele também, velho. Como assim, velho? Que bagulho é esse? 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 Fred Kruger, você conhece o Fred Kruger? Conheço, tá. E aí? Como é que ele funciona na porta do jogo? Sabe aquele monstro que só te mata nos sonhos? Eu sei, caralho. Eu quero saber como é que ele funciona na mecânica dele no jogo, né, velho? Ele tá invisível pra você, mas ele tá te vendo. Aí ele vai te colocar no mundo dos sonhos. Aí nesse momento ele vai poder se matar. Coloquei no ganchinho só pra não ser sacanagem. Só que você tem que acordar os seus brothers que estão no sonho. Ah, não sabia que você fez. Não, tá bom na cara. Bom, só pra vocês saberem, eu não faço a menor ideia se ele tá perto de mim, se ele tá cantando ou se ele não tá. Não, relaxa, relaxa, não tô perto. Eu sou o minha musiquinha, velho. Vamos tapar na cara do Aip. Não, quando ele bota no gancho eu acordo. Qual que é o barulho desse monstro, mano? Você quer saber? Você quer saber? Você quer saber? Caralho. Caralho. A musiquinha. A musiquinha de frente cruz. Ah, tá. Eu achei que todo mundo tinha esquecido que tinha os geradores lá. Na hora que sonhou todo mundo faz. Na hora que sonhou todo mundo faz. Ah, esse mapa aqui a gente conhece, né, velho? Primeiro mapa que eu conheço. Mapa fechado que é ruim fechar. Não, aquele mapa lá é um lixo, velho. Ih, tô ouvindo a musiquinha, galera. Ih, rapaz. Sai fora daqui, ô fudido, sem dente. Sai fora daqui, sai fora daqui, sai fora daqui, malandro. Ele vai cegar mesmo. Alguém pode não tapar na minha cara, por favor. Socorro. Calma, cara. Você tem que chegar em alguém, hein? Calma assim, velho. Eu derrubo o negócio. Pô, eu derrubo o negócio na hora. Meu Deus, olha onde tá o gancho, mano. Tem dois ganchos aqui, dois ganchos ali. Vai, viu? Ah. Ô, galera, pode sair desse girador aí. Alguém tá fazendo girador aqui perto. Tá bem esse girador que vocês estavam, velho. Ah, alguém correu por aqui. Socorro, guys. Socorro. Alguém tá indo salvar, né, pelo... Tô tranquilo que o... 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 Não vem não, não vem não. Sai daqui, velho. É pegadinha no malaba que é o Freddy Krueger. Ele é o Bruno Armário. O Freddy Krueger tá insano que é o Bruno Armário, velho. Pô, salve o Leandro lá. O cara é youtuber, velho. Por favor, velho. É, o cara é youtuber. Caralho, cara, não pode. Não tem um vídeo, velho. Tem que gravar... Tira ele do gancho aí, velho. Tira ele do gancho aí, velho. Tira ele do gancho aí, velho. O Freddy Krueger, tira ele do gancho aí, velho. Alguém tá indo lá? Não. Não. Esse que é amizade. A gente já falou, cara. Fica tranquilo que o Mateus salva. Deixa eu ver essa parte. Socorro, guys. É, os caras tão fazendo giradoura e tão te deixando aí. Eu acho que ele tá por aqui, velho. A musquinha tá atapando. Não, mas a musquinha tá atapando o tempo inteiro, velho. Não. Ah, hein. Ó, obrigado por avisar. Que isso? E aí, guys, tudo bem? Tô bom. Ó, eu vou... Eu vou tá aqui, gente. É dele. Sai fora daqui, velho. Ó, se eu te colocar no gancho de novo... Não, fodeu. Então eu vou fazer uma coisa mais legal, que tal? Ah, Rafinha deve tá no mundo do... Rafinha tá no mundo dos sonhos. Tá vendo ali, Mateus? Ele tá com uma bolinha no HUD ali embaixo? Sim. Então. Não tem como te ajudar, cara. Não tem como te ajudar, cara. Tem que te acordar, velho. Só que se você ficar parado pra gente te acordar, o cara vai te ir comendo. Mas eu consigo achar vocês. Não tem como te ajudar mais. Tá vendo? Só que assim, Rafinha, quando você tá no mundo dos sonhos, ele consegue te ver... Se ele tá tipo... No mínimo... Ai, caralho, me ajudei. Acorda aí, porra. Se ele tá tipo... Fudeu, 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 fudeu. Fudeu, 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 fudeu. A galera quer acordar com o peito limpo, né? Tem que dar um tapa na cara, mano. Acertei! Ai, não vou cantar quando eu bate. Mano, isso aí é roubado, hein, velho. Eu sei o que isso acontece. Fudido. Olha, eu ia pegar a porca, mas vocês não gostavam, então deixa eu ir quieto. Mano, a gente não vai gostar de ninguém, velho. Tinha chorão, a gente ia chorar de todo mundo. Pois é. Ah, um geradorzinho, essa parada. Vou pegar uma pessoa que tá de graça pra matar. Filha da p... mãe. Mateus acha que é malandro. Ele é invisível? É, caralho, já falei isso. Merda, mano. Esse cara tá bruto. O que você tá fazendo aí, Rafael? O cara tá pescando. O cara tá de sacanagem, velho. Merda, tá no mundo dos sites. Tomou. Porra, eu também tô indo, cara. Fica tranquilo. Joga uma mala na cara dele, velho. Cara, gente, é muito ruim, velho. Festa pra todo mundo, velho. Eu não perdi pra todo mundo, cara. O que você quer fazer? Quer voltar pro gancho? Quer morrer? Você que sabe. Ah, melhor. Mata ele, mata ele. Mata ele, mata ele. Tá bom. Mata ele, velho. Mata ele pra ele ver. Ele conheceu o Fred pelo ver. Mata. Mata, mata, mata. Agora a gente vai atrás do amigo. Matheus, o jogo está nas suas mãos. É, um dinheirador. Matheus, se salve. Você precisa ganhar o jogo para nós. Vai, chama a polícia. Ih, rapaz. Eita. Ah, não. É só uma pessoa mora. Caralho, fudão. Mata, 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 mata. Matheus, o que você está fazendo? Isso chama medo, velho. Mata ele, velho. Ah, mano, pode tomar no cu, Matheus. Esse medo, caralho, velho. O que ele está fazendo? Nada, mano. Ele está, tipo, agachado do outro lado do mapa, velho. Ah, valeu pra ajudar o que eu quiser. O cara é doente e nem pau. Sei lá, deixa eu dar um sustinho nele. Porra, mano. Porra, mano. Eu estou aqui. O silencio mortal. Estou só apertando na minha técnica aqui, viu. O último tem que ser fatal aqui mesmo. Ah, mas não precisa matar, eu tenho tanto medo que ele tá parado no mapa, velho, não quer salvar ninguém. Ele tá paradão? É. Tá paradão, cara? É, prioridades, é foda, né, velho? Puta, aqui é o... Paradão, é? Puta, aqui é o paradão. Que isso, mano? Sai daqui. Que isso, mano. Corre, Matheus. Não dá, velho. Ele te perdeu, Matheus, corre. Ele te achou, Matheus. É, Fatality, Fatality. Que sinistro que fica. Aquele Fatality maroto. Ih, não tem mais Fatality, acabou os meus Fatality. Ah, não sei, velho. Você só deu um, velho. Exato. Ó, Matheus, você bate aí. Ó, mas tem como o Matheus ganhar ainda, velho? Ótimo. Tem como ele levantar sozinho? Se ele levantar pra caramba, ele ganha. Como? Tem como ele levantar sozinho? E ele vai ganhar. Tem, se ele se soltar das costas dele aí sim. E ele vai ganhar. Também, e também tem um Power aqui que você consegue se soltar. Cês quebraram todos os ganhos, achou que ele vai se soltar. Vá, Matheus. Aí, aonde eu vou, mano? Se não sei, Matheus. Segue seus instintos, velho. Vou lá dentro do top dele. Meu Deus, o cara baixando os pallets aí. Segue seus instintos não, eles são uma merda. Vá, Matheus. Acho que cê confundiu ele, vai. Não é possível. Mano, o bot tem pouco lugar pra ele me prender, velho. É, eu ainda só botei um. Eu ventei, né? Ó, Matheus, você solta. Ó, você vê, o Matheus é tão individualista, cara, que é a primeira vez que ele... Que nada, eu salvei duas pessoas, velho. Tenta pegar um assassino, eu nem sei jogar. Percebe.